Oh oh oh, meninas! Chegou a hora de mais um conto de Natal. E este é dos mais especiais. Vou contar-vos a história dos duendes, guardiões da serra e do barrocal. Pode ser? Ora, corre o ano de 2021 e os duendes trabalham a todo gás para garantir que a magia do Natal chegue a todas as casas. Numa manhã fria de inverno, o grande ancião, o doente guardião mais velho com 107 anos de idade, recebeu a minha carta. Dizia eu, meu bom amigo, grande ancião, tenho mais uma grande missão para os duendes de Natal. Reúne duendes de todo o país e dos quatro cantos do mundo. Tomem os vossos lugares no comboio de alta velocidade do amor, aquele que move montanhas e atravessa fronteiras. Arrumem ao centro do universo, São Brás de Alportel. Deixem a vossa magia, a paz e a tolerância no coração do Algarve e façam o Natal acontecer. Nesta missão de Natal, o nosso melhor ajudante é o comércio local. Não deixem nenhuma criança sem presente, dizia eu. A alta velocidade e a todo o vapor, os corajosos duendes partiram para ajudar a trazer a esperança e a solidariedade. Mas, Pai Natal, como é que eles te vão ajudar? Oh, minhas pequenas curiosas, os duendes e guardiões da Serra e do Barrocal são umas crianças muito misteriosas e afáveis. Poucas pessoas as conseguem encontrar. Se prometerem guardar segredo, eu desvendo-vos como podem encontrar alguns. Sim, sim, por favor! Ok, então olha, tudo o que têm que fazer é fechar os olhos e acreditar com muita, muita força na magia. Estão prontas? Sim! Estão prontas? Estão prontas? A CIDADE NO BRASIL No mercado, ali está ela, a tia cereja do fundão, sempre com aquelas rosinhas de cara e aquele sotaque beirão. Adora vir à praça e estar à conversa com o rebelde tripeiro que veio do Porto e fazia compras no gulhão. Agora, até já planta os seus legumes e vende no sábado no mercadinho de produtores. O mercado municipal tem sempre os produtos mais frescos para todos no Natal. E andava eu, no outro teatro efado, a ver a lista dos meninos bem comportados para escolher os seus presentes, quando houve algo muito especial que me chamou a atenção. Há presépios muito originais no átrio do Cine Teatro. Surgiram de um desafio lançado aos artistas e ereções locais e estão ali até ao Dia de Reis. Mas há mais. Meninas, peçam à vossa família para seguir a estrela da tradição e visitar toda a rota dos presépios. Vou contar-vos mais um segredo. Aqui há uns anos, dois duendes apaixonaram-se. A Maria Migas, que cresceu em Benja, e foi um dia à Feira de Castro e lá conheceu o Jaquim Ceroilas, um moço que vinha das bandas de extremos. Dizem que foi amor à primeira pisca dela. Juntaram os trapos e vieram viver para assombrar as da Alportel. Um dia, a modos de declarar o seu amor à Maria, o Jaquim, que trabalhava nas pedreiras para juntar os contos de reis, foi à loja da Lucinda, que lhe vendeu um bonito medalhão que ela gostou tanto que já passou de geração em geração. Sabem, é no comércio local que o encontro os melhores presentes para os meninos. Este ano, ao comprar, habilitam-se a ganhar valos para usar nas lojas, nos restaurantes e até no mercado municipal. Oh, olha que ele é! O Kimboio dos vagões! Sabiam que este duende é filho de pais são-brasenses e cresceu no barreiro, junto à estação dos comboios? Tão rebelde que ele era em novo! O pai meio tentou pôr na linha. Olha, hoje é um famoso maquinista e ficou responsável pelo comboio mais rápido deste Natal. Até me ajudou a estacionar o meu ternó. Hum, mas isso eu acho que era para impressionar a Gabriela do Agreste que veio do Brasil e ele perdeu-se de amores por ela. Dizem que foi pelo perfume a Cravo e Canela. Os duendes foram chegando ao centro do universo, de regiões e países diferentes. São muitos e com muitas histórias para contar. E como são muito unidos, são muito valentes. E agora que tem todos os duendes reunidos pelas ruas de São Brás de Alfortel, as luzes a brilhar e a magia do amor do ar, estamos prontos para fazer o Natal acontecer. Pai Natal, depois do Natal os duendes vão embora. Os duendes, depois do Natal, regressam às suas casas com o dever de missão cumprida, pois ajudaram as pessoas a acreditar na magia que transportam aqui dentro. E deixam-nos envolver no encanto de São Brás de Alfortel. Certo, Sr. Presidente? Sem dúvida, Pai Natal. Estimadas e estimados São Brasenses, em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal, quero-vos deixar uma mensagem de gratidão e de esperança. O Natal é a celebração da família, a época de renascimento, de renovar os sonhos, de traçar os objetivos para o novo ano. Este é tão bem um tempo de reflexão sobre o caminho percorrido, uma época em que definimos os projetos para o futuro, celebramos as vitórias alcançadas e as coisas boas da vida. Tenho a certeza que o essencial é invisível aos olhos, mas que se guarda no coração. Agora é tempo de reafirmar parcerias e olhar para o futuro com determinação e otimismo, levando connosco todas as lições que partilhamos e tudo aquilo que juntos aprendemos. Minhas amigas e meus amigos, a estrela da esperança brilha em cada um de nós, no exemplo de união e resiliência que caracteriza toda a comunidade são-brasense. Neste caminho rumo a um futuro mais coeso, solidário, com mais saúde, trabalho e onde o espírito natal é vivido todos os dias do ano. Que os verdadeiros valores humanistas do Natal prevaleçam na nossa comunidade e os presentes de amor, embrulhados em gestos diários, continuem a fazer a diferença neste sinuoso percurso da vida. Trelhado lado a lado por profissionais de saúde, forças de segurança, trabalhadores nas mais diferentes instituições e associações, voluntários, empresários e comerciantes e na população em geral, que são o verdadeiro exemplo de cidadania ativa e de altruísmo. Ao terminar mais um ano, quero-vos agradecer todo o esforço, a vossa entrega e indicação para com a nossa comunidade. São-brasenses, nesta quadra festiva, temos que continuar todos a ser prudentes, mas vamos viver intensamente todos os momentos com amizade, solidariedade, paz, entre familiares e amigos. Desejo a todas e todos vós, são-brasenses, que estão aqui na nossa terra natal e àqueles que estão igualmente espalhados pelos quatro cantos do mundo. Um santo e feliz Natal, com saúde e harmonia e um próspero ano 2022, com tranquilidade, repleto de saúde, amor e paz. Um forte e caloroso abraço. Música 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 Música